Então vamos ao exercício de leitura. Vamos lá, senhores. Vamos começar com a gilipoca. S. Os. Tos. Petros. Petros. Hã? Petros. Apetros. Hpetros. Hpetros. Roo. Roo. Ipi. U. Roo. 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 Os. Ios. Ios. Como. En. Lin. Kim. Sim. Estim. S. Os. Tos. Itos. 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 Itos e utos. Vamos lá, aqui. Itos. Outos. 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 É um encontro de Togal. Outos. Aqui. I. I. Ai. Ai. Oi. I. I. Ai. Cai. Cai. Acabou. S. Os. Mos. Os. Os. N. Estim. 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 R. A. Gar. S. Os. Tos. U. Tos. I. I. Tos. I. Tos. Agora vai. U. Tos. I. Ai. Tai. E. Tai. Fetai. Ofetai. Rofetai. Profetai. Profetai. O. Tos. I. Tos. I. Tos. U. Tos. Tos. U. I. O. O. Mu. A. Ma. Ona. Soma. O. Tos. N. I. Tis. Estim. 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 To. I. To. I. To. U. To. Tudo. 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 N. I. Sim. Esse. N. 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 Amém.